Fala galera, meu nome é Gabriel Lorenzi do grupo Dicas, autor do Dicas New York e hoje eu tô aqui pra dar pra vocês todas as dicas de compras em Nova York quais são os melhores lugares, onde tem as melhores lojas, onde consegui os melhores preços enfim, um guia completo pra suas compras em Nova York então vou ser dicas bem rápidas que vão fazer a diferença na sua viagem então dá uma curtida aqui no vídeo, se inscreve no nosso canal e bora lá! Bom, Nova York é um pouquinho diferente de outros destinos dos Estados Unidos como Miami, Orlando, a própria Califórnia esses outros destinos possuem muitos shoppings e outlets que são enormes possuem todas as lojas concentradas Nova York já não segue esse estilo você vai encontrar muito mais lojas nas ruas e centros comerciais e algumas lojas de departamento, que são lojas enormes com vários andares mas não tem praticamente nenhum shopping e outlet em Nova York existem dois outlets muito bons próximos de Nova York que a gente vai citar eles que você consegue ir até eles, sim, fica a uma hora à distância um pouquinho mais de uma hora e que se você quer comprar muita coisa, vale a pena o deslocamento mas também vale a pena você achar coisas legais e fazer compras aí por Manhattan porque a gente vai dar as dicas porque tem coisa bacana e lojas bem legais pra você conferir Bom, começando aí nossa lista de compras em Nova York a primeira coisa que a gente vai falar são das lojas de rua Nova York é uma cidade enorme principalmente na ilha de Manhattan onde estão concentrados os pontos turísticos que é provavelmente onde você vai passar a maior parte do seu tempo tem muita loja, e lojas gigantescas então tem lojas luxuosas como Leviton, Versace, Burberry, Gucci e tem também lojas mais acessíveis como Zara, H&M pra quem não conhece H&M, é uma loja muito boa com roupas muito baratas e muito legais Adidas, Nike, Forever, enfim tem todas as lojas que você conhece dos Estados Unidos em Manhattan você vai encontrar várias delas espalhadas por todos os cantos então se você quer ir em uma loja específica joga no Google que com certeza você vai ver que tem uma pertinho de você tem algumas ruas que são mais famosas por serem centros de compras tem a Times Square, que é a principal praça aí de Nova York onde tem aqueles letreiros coloridos que é um lugar que você tem que ir é um principal ponto turístico de Nova York principalmente à noite, que fica toda iluminada e lá se concentram várias lojas tem uma ATM enorme pra mulher tem a Mac, tem a Sephora, tem a Forever 21 gigantesca lá perto tem uma Zara, tem a loja da Disney tem uma loja até do M&M's que vende tudo da marca, do Hershey's também então você acaba tendo uma variedade enorme de lojas em torno da Times Square o único problema é que o preço às vezes acaba sendo um pouquinho maior do que os outros porque é um lugar muito turístico então eles acabam deixando as coisas com o preço um pouco mais elevado outra rua famosíssima que vale a pena você passear tanto pra conhecer quanto pra fazer compras é a Quinta Avenida uma das ruas mais famosas do mundo se você descer ela lá de cima do Central Park que tá na metade da ilha de Manhattan e descendo até o Battery Park mais ou menos até a região lá da Times Square lá embaixo você vai caminhar por ela e você vai ver que existem lojas de todos os tipos tem algumas partes, alguns quartos que você vai ver que são mais de luxo que são lojas bem renomadas se você quer comprar alguma coisa de uma marca de grife uma bolsa, um óculos, uma coisa mais refinada lá com certeza você vai achar tem todas as marcas que você pode imaginar e também tem todas as marcas acessíveis tem Adidas, tem Nike, tem a Sunglass Hut que vende todos os óculos tem as lojas de esporte tem as mega lojas de departamento enfim, tem uma variedade imensa aí pra todos os gostos, bolsos então passeia por lá que com certeza você vai encontrar a loja que você procura na região do Sorro, que é um bairro bem charmoso de Nova York que não é tão turístico que nem a parte lá da Times Square do meio de Manhattan é um bairro bem legal e tem uma parte lá que se concentra em algumas lojas bem legais e mais acessíveis tem algumas também mais caras o mesmo estilo das outras ruas mas tem algumas lojas bem legais tem uma Lacoste muito bacana tem uma Calvin Klein tem uma Ray-Ban tem várias lojas também que iguais acho que a gente já comentou tem a ATM, tem a Zara que geralmente tem em todos os lugares tem espalhadas essas principais marcas tem espalhadas aí por todas as ruas e bairros de Nova York é um lugar um pouco mais tranquilo a gente acha que é um lugar bem agradável pra fazer suas compras pra quem gosta de câmera fotográfica acessórios fotográficos tem uma loja que se chama B.E.H. que é B.E.H. na língua portuguesa vamos dizer assim, como os brasileiros chamam é uma das maiores lojas de fotografia do mundo então tem todos os equipamentos que você pode imaginar máquina fotográfica, filmadora, chip, cartão de memória enfim, uma infinidade de coisas se você gosta desse tipo de produto não deixa de nela porque é realmente o paraíso falam que é a Disney dos fotógrafos então vai lá que vale a pena dar uma conferida agora, os lugares que a gente mais gosta de recomendar pra fazer compras baratas em Nova York que são as lojas de departamento elas funcionam como uma opção aos outlets que não tem no centro, na ilha de Manhattan então tem lojas muito legais só que loja de departamento engloba tudo tem a Macy's e a Bloomingdale's que são lojas de departamento tem mais de 11 andares, a Macy's é a maior do mundo a de Manhattan, vale a pena dar uma conferida só que elas são um pouquinho mais caras porque elas tem produtos mais legais lançamentos, marcas um pouco mais refinadas um pouco mais caras agora tem outras que são muito mais baratas na nossa opinião a melhor loja pra você fazer compras baratas de roupas acessórios, malas, óculos, relógios tudo é a Century 21 tem duas em Manhattan a gente gosta muito da que fica mais pro sul ela é gigante, ela tem muita coisa barata você consegue roupas de marcas muito boas por um preço muito bom então é um lugar pra fazer compra barata mesmo e também tem as outras lojas de departamento assim como tem nos outros lugares dos Estados Unidos tem a TJ Maxx que a gente gosta bastante e a Marshalls que são pontas de estoques que as marcas famosas mandam as coleções peças que acabaram ficando presas em estoque pra lá e elas revendem por às vezes até metade do preço então são coisas legais são um pouco desorganizadas você tem que dar uma garimpada tem que procurar não tem todos os tamanhos, modelos você tem que dar uma bela de uma fuçada você acaba encontrando coisas muito legais e por um preço muito bom então vê qual que é a mais próxima de você tem várias espalhadas por Nova York e confere que esses são os lugares que você vai conseguir fazer compras mais baratas uma coisa legal é você usar seu celular bastante você veio aqui pra se locomover pra procurar as lojas, horários ver o que tá aberto, não tá procurar informações todos os pontos turísticos de Nova York tem aplicativo o metrô tem um aplicativo muito bom pra te ajudar a se locomover porque não é fácil é gigantesco lá as linhas de metrô a quantidade de estação então o celular é muito importante tem um chip que a gente usa que a gente sempre recomenda você viajar porque vai ajudar muito na hora das compras a gente vai deixar até o link na descrição aqui do vídeo você compra aqui no Brasil mesmo eles entregam na sua casa você viaja pra lá chega lá com a internet funcionando e consegue usar à vontade lá em Nova York vale muito a pena o aplicativo do Central Park também é muito bacana então ajuda muito ainda mais na hora das compras e a gente vai deixar junto aqui com o link também todos os outros serviços que a gente indica e tem no nosso site o grupodicas.com você entra lá em destinos na parte Nova York a gente fez um guia bem objetivo e bem fácil de entender lá passo a passo pra você planejar toda a sua viagem com os serviços que a gente usa indica porque a gente sempre experimenta pra poder recomendar a melhor opção pros nossos leitores então a gente indica tudo lá tem o comparador de seguro viagem que faz você economizar muito e conseguir um seguro pelo melhor preço como achar hospedagem barata na ilha de Manhattan quais são as melhores localizações os shows da Brody num site que é muito mais barato que a gente indica lá também onde comprar o City Pass que é o combo de ingressos de Nova York pra você economizar muito enfim lá tem um resumo pra você planejar toda a sua viagem economizando muito mesmo então dá uma olhada lá que vale a pena onde comprar eletrônicos em Nova York a nossa loja preferida é a Best Buy tem várias espalhadas pela ilha de Manhattan dá uma olhada vê qual que é mais perto lá eles vendem de tudo é uma mega loja que tem tudo de eletrônicos notebook câmera fotográfica videogame televisão eletrodomésticos celular enfim tem tudo vale muito a pena pra quem é fã da Apple na 5ª avenida tem a maior loja da Apple do mundo é aquela que tem um cubo de vidro muito diferente na entrada da loja então vale a pena dar uma olhada lá que é muito legal e essas são as opções pra quem procura eletrônicos tem algumas lojinhas menores também mas a gente prefere ir direto na Best Buy quem sabe quer de confiança tem várias espalhadas e vende de tudo pelo melhor preço e pra finalizar as dicas de quem quer fazer muitas compras mesmo e quer encontrar todas as lojas de uma vez e comprar bastante são os outlets existem dois outlets que ficam fora da ilha de Manhattan um pouco afastada de Nova York que dá uma hora uma hora e um pouquinho que são muito bons tem o Jersey Gardens que a gente recomenda muito ele é um pouquinho menor que o outro mas ele tem mais de 100 lojas ele é fechado então ele é super climatizado em dia de verão de chuva você vai conseguir fazer suas compras tranquilas tem muita loja legal todas as lojas que a gente está acostumado tem lá Calvin Klein Gap, Forever, Victoria's Secret Adidas, Nike enfim tudo que você procura vai ter lá é um lugar muito agradável de fazer compras e eles não cobram imposto em cima de peças de vestuário então acaba sendo muito legal o diferencial deles e tem alguns translados se você pesquisar no site deles que saem de Manhattan até eles pra você ir você pode ir de Uber também você vai gastar um pouquinho mas acaba compensando no tanto de compra que você vai fazer então tem outras opções se você quer fazer compras vale a pena estender um pouquinho e ir lá e tem o outro que é maior que é o maior outlet de Nova York que é o Woodbury que ele é muito completo ele tem mais de 200 lojas aí ele segue o estilo de outlets como se fosse os de Orlando e Miami que é um outlet aberto ao céu aberto ele é muito grande você cansa mais porque você tem que andar muito mas os preços são muito bons as lojas são excelentes a variedade é sensacional então se você está interessado em fazer compras vale a pena se você não quer fazer tantas compras a gente não recomenda porque você acaba perdendo o dia inteiro indo até esses outlets e voltando mas se você quer comprar vale a pena e se você quer saber mais dicas de compras e ir mais a fundo aí nas atrações tudo confere lá nosso blog o dicasnewyork.com.br a gente tem mais de mil matérias de Nova York e no detalhe mesmo você vai ter todas as informações de passeio o que fazer pontos turísticos atrações restaurantes balada enfim tudo dá uma olhada lá para você viajar sabendo que vale a pena você viajar bem preparado e sabendo o que você vai encontrar lá para aproveitar ao máximo sua viagem é isso espero que vocês tenham gostado das dicas se você gostou dá aquela curtida se inscreve no nosso canal e se você tem algum comentário alguma sugestão se você acha que tem algum lugar bacana que a gente não comentou faltou alguma informação se você gostou comenta a gente gosta de ouvir a opinião das pessoas e segue a gente nas redes sociais a gente está sempre viajando o mundo tentando mostrar as coisas de uma forma bem divertida bem legal e bem prática para ajudar as pessoas na viagem e a nossa rotina também de uma forma bem divertida e não deixa de assistir o vídeo de como economizar muito em Nova York é um vídeo completíssimo que vai fazer você economizar muito em toda a sua viagem a gente fala como você vai economizar em todo o seu planejamento e como vai economizar muito em Nova York tem muita coisa bacana tem os combos de ingressos os ingressos da Brother mais baratos então tem muita dica que vai fazer você gastar menos mesmo e aqui do lado eu vou deixar esse vídeo junto com a playlist de todos os outros vídeos de Nova York organizados para você ver o que falta saber sobre o assunto é isso galera muito obrigado e uma boa viagem tchau 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 tchau